Olá galera, eu sou o Douglas Tapugã e estamos começando mais um Treta Rock Show e hoje é a primeira parte do Morro Stock, a apresentação da Paola Severo e da Julia Guiara. Sinto muito aí pela zoeira porque pegamos muito pesado, então confere aí a primeira parte do Morro Stock. Pizzayu, véio! Olá, estamos aqui. Uou, para começar a maratona, acho que encostei minha nádega à direita no teu braço formal. Para começar aqui no... Onde mesmo? O festival, cara? Morro Stock. No Morro Stock, com várias bandas. Diga uma banda, Gabão. Diga o Bells. E você? Baby Buddas. Baby Buddas, e você? Lugarins. E você? Cara, vai tocar Mutantes no Morro Stock. É, clichê, hein? E você? Acostumado. Vamos aqui, vamos começar aqui então essa nossa saga de três dias, hein? Muito... Muita vitamina. Essa cena tá bonita aí. Aí, ô Alex, ô Alex, isso aqui é... É com amor, é com amor. É o destoque, cara. Uou! Uuuuh! Os caras acabaram com o planeta e estão aqui, hein? Eles acabaram com tudo, hein? É verdade? Não. Ainda não. Tá, mas tu, hoje é teu sonho, tá realizando teu sonho, tá aqui nesse... O destoque milenar. Não, calma, o destoque milenar foi outra coisa. Eu estava lá! Infelizmente eu não tava lá, mas... E era, 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 era... Ok, ô? Isso aí, ô, Rio Pardinho, olha só, olha só, cara! Mão no teto. Mandei tanto pra chegar no Rio Pardinho! Tá, ô Igor, vamos lá, vamos começar aqui que o bagulho tá louco, hein? Segura a peão. Ô Igor. O que que tu espera desse momento, cara? Tu, tu pode falar mais, porque tu, né, eu queria ir pro mato pra ver o que que eu queria, o Jimmy Hanks, mas Vitor... É, a, a, o slogan do Woodstock lá era sexo, drogas e rock'n'roll, né? Acho que uma coisa assim, e tem mais ou menos isso que se espera desse... Aqui vai ser Prozac, dormir e incenso. É, mas é quase isso aí. E guitarra sem distorção. Rapaz, eu tô, eu tô brincando, vai ter banda legal, sim. Vai, vai ter, mas eu tenho, eu tenho que, né, eu tenho que brincar um pouco, né, fazer o que? Não vai ter Judas, é que Judas é pesado, né? Judas Priest, é, é, que nem boi, cadê, e cadê o nosso amigo Fabio Leipel? Judas é pesado, que nem boi gordo. Vamos, Brian Watson. É. Tudo bem, tudo bem, top. Tudo certo? Vai ser muito louco esse treta, meu Deus. Gente, aqui, olha aqui, aqui, consegue ligar a minha, liga a luz noturna, aquela que eu ganhei do, que eu ganhei do Seals lá, americano. Liga aí, liga aí. A luz, a luz noturna pra nós enxergarmos no escuro, porque aqui essa galera tá no escuro, essa galera. Ai, ligou? Ligou a luz. Olha! Quem nós temos aqui? Cacaroto! É a luz! Seu jeito me enlouquece, eu sei, sua vida não é de ninguém, vai lá. Ai, meu amor. Como é que é? Prometo, não posso sonhar, me avise se o jegue ligar, ai, meu amor. Quanto mais se vive? Uou, vamo lá, tá ensaando, galera? E quantos seus olhos? Ô, Samuca, e aí? E aí, top. Então, segura o chan. Vai. E aí, Samucão, o que que tu espera, velho? Chegamos! Caralho, vai ser louco, olha lá, cara. Tem uma tatuagem do Arnaldo? Tenho. Tem? Que legal, olha aí, mostra aí, meu Deus. Mas o Arnaldo não vai ter, sabe? Eu sei, eu... Hum... Não vai tá. Não vai tá, não? Não, 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 não. Quero uma ingrégia de volta. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamo, vamo... Chamamos o Dr. Ray, vamo apagar. Vamo apagar a tatuagem da Tairina, hein. O cara, vamo ter que procurar o Dr. Ray, aí. O Dr. Ray tá aí, top? O Dr. Ray tá aí ou não tá? Ô, Samuca, que peeling, ah, Samuca. Verdadeira beleza do mulato brasileiro, ah! Vamos lá, samba, carnaval e muito... Dr. Ray, você vai ser presidente agora, é isso? Eu vou ser, eu quero trazer a sensualidade para o povo brasileiro, como esse garotão de 3 metros e 30 por emoção. Então tá pessoal, estamos começando o que, Mari? Mostar, que porra. Isso aí, vamos lá galera, vamos lá, vai sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Meninos, eu adoraria que vocês se apresentassem. Eu quero que vocês se apresentem como banda, de onde vieram, quais são os nomes, quais são todos os retrospectos da banda, de onde vocês tiraram inspiração, porque eu amei vocês, vocês acabaram de abrir um baita no festival, que é um dos maiores aqui do nosso estado. Eu gostaria que vocês se apresentassem, vamos lá. Então tá, antes de apresentar como banda, como pessoa né, então Bruno. Eu sou o Léo, não, calma, eu não vou terminar de apresentar. É o Braga, eu sou de Gêmeos e eu sou de Niterói, não sou daqui na real. E é isso. Eu sou o Pedro, eu sou aquariano, mas o pessoal me xinga por isso, mas não. Eu sou o Léo e Afonso, eu sou de Tar, eu estou de aniversário hoje inclusive. A gente esqueceu de falar e cantar parabéns pra ti. Não, a gente tinha que ter cantado parabéns pra ti né. Da onde veio a banda? Se apresentem. Então, o Braga surgiu faz quase 5 anos já, a gente é de Porto Alegre, e a gente se encontrou informalmente, assim, primeiro pra tocar coisas que a gente gostava, um amigo nosso em comum nos reuniu, e a gente começou a tocar, curtiu, e começou a surgir coisas próprias, assim, o Afonso trouxe umas letras, umas músicas, a gente começou a fazer isso em estúdio, e aí foi tomando corpo, a gente foi, surgiu por acaso, na verdade, a banda autoral mesmo, assim. A gente foi gostando daquilo, daí o nosso amigo que nos reuniu, inclusive, saiu, nessa época, e sobrou só a gente que não se conhecia. E a gente foi pegando intimidade, a nossa relação era totalmente baseada naquilo, assim, naquelas músicas, naqueles encontros. Qual é o sentimento do morro? Vocês já vieram aqui alguma vez? Como é que é voltar ao morro, esse sentimento, assim, como é que é pra vocês? É, eu, particularmente, não tinha vindo, é a primeira vez que eu venho pra tocar, né, primeira vez. Só o Bruno tinha vindo? É, o Bruno tinha vindo antes. É, o Bruno veio ano passado. O Bruno veio ano passado, mas ele fez a baita propaganda pra gente, ano que vem, ano passado, eu não pude vir. E daí, esse ano, eu tava, ah, será que eu vou, será que eu não vou, não tinha comprado ingresso ainda, daí saiu lá na comuna, as bandas do Edital, a gente se inscreveu, e passou, daí eu tava. Então, não vou ter que ir, né. É, foi muito engraçado, porque no ano passado, quando o Bruno veio, tipo, ah, pô, festival é muito massa, né, tipo, só a banda que a gente curte, e aí, tipo, ano passado, aí nesse ano, a gente se inscreve no Edital e a gente toca aqui, é muito massa isso. O Morro, ele é feito por um pessoal que trampa muito com isso, e que lá na cena de Porto Alegre, movimenta muito, assim, que é a Marquise, e outras, uma série de empresas paralelas, que pegam junto, assim. E é um negócio que é, parece utópico, como sempre dizem, assim, é erguer um negócio independente, gigante, com milhares de pessoas e muitas bandas do Brasil inteiro, no meio do mato, num lugar lindo, e fazer isso rolar, tá ligado? A gente não precisa de ninguém aqui, pra tá aqui, todo mundo que tá aqui, tá aqui junto, fazendo a parada acontecer, o negócio é organizado por essas pessoas da Marquise, mas, tenho certeza que é meio auto-organizado, todo mundo tá aqui, faz a dinâmica da parada, isso é muito forte, tá ligado? É muito inspirador, assim. Isso aí, então, iniciamos o Morro Estoque! É verdade! Eu tô falando amanhã que me faltou, eu sempre soube legal, não sei bem da estrada que me guiou nesse vendaval, brasileira era minha solução. Abri o Morro Estoque aqui, queria saber como é que é essa honra de ser a primeira banda a se apresentar no festival. Olha, a gente, a gente já tava feliz por participar, por ter conseguido passar a notícia selecionada no edital da Bandas, né? E quando a gente recebeu a notícia de que iria, passou um tempo depois, a gente recebeu a notícia de que iria abrir o festival, foi muito bom, assim, muito bom mesmo, não só porque a gente teria como ajeitar as coisas melhor, passar o som, mas também por ter essa energia da galera chegando no primeiro dia, né? E desse pessoal que vem pra música mesmo, né? Que é a característica do Morro, né? Vem pra arte, né? Vem pra cá pra ter essa troca de energia mesmo, né? Então foi muito massa. Ah, legal. Eu vi que vocês estão com um EP, a venda na lojinha, ou um CD? É, a gente chama de disco porque são oito músicas, daí o nosso produtor sempre dizia, olha, dá pra chamar de disco, dá pra chamar de EP, a gente chama de disco, né? É o nosso primeiro trabalho que a gente lançou em abril desse ano e tá ali pra venda. Tá ali, tá sendo disponibilizado ali nas camisetas, né? Então, que são esses sons que a gente tocou, todos eles que a gente tocou hoje fazem parte, né? E eu queria também mencionar, pra não esquecer aqui, que são os... Nós somos a Ades César dos Bases, que foi quando formou, eu e o Alex e o Douglas, mas temos o Edinho, nosso tio Edinho de Milson Dias na percussão, temos o Alexandre Grindley na guitarra e o Rodrigo Fetter nas teclas, que estão fazendo as participações e cada vez mais estão entrando na banda. A gente tá tentando trazer eles, né? Fazer a banda ser essa aí mesmo, né? Vamos vendo. E esse show hoje foi um show com a Ades César dos Completos, assim, que foi... Que aí esse é o nosso som mesmo, a nossa sonoridade, né? Chegou! Chegou o portão da Idade Média! 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 Não pode fumar, não pode dar o cu! Não pode fumar, não pode dar o cu! Chegou o portão da Idade Média! Chegou o portão da Idade Média! Chegou o portão da Idade Média! Agora a gente vai conversar com alguns dos integrantes do Bloco da Laje Porque não dá pra conversar com todo mundo, né? Que é muita gente Vocês fazem um show de carnaval cheio de animação Mas que ao mesmo tempo é um show extremamente político Eu queria saber como isso se formou Isso se formou desde sempre O Bloco da Laje já na sua essência ele tem esse trabalho Que é pensar as nossas indignações e também os nossos afetos Como somos um coletivo muito grande As indignações são muitas e das mais diversas Então essas questões que pautam o nosso fazer do dia a dia A gente traz para as letras, para as composições Para os nossos gritos, para as nossas questões todas que estão presentes Gênero, questões de raça, questões de religiosidade Enfim, questões de Brasil bem presentes Esse ano o Morsoc teve uma proposta Principalmente por causa da comuna De trazer principalmente bandas com mulheres E com muita representação feminina E além da representação feminina O Bloco da Laje é a representação encarnada, né? Queria saber pra ti como tu vê isso Esse movimento por trazer mais mulheres para a música Por empoderar essas mulheres da música independente Eu acho que cada vez é mais importante assim Ainda mais que aqui dentro do coletivo Nós não temos só as mulheres no microfone As que cantam, né? Nós temos as mulheres da bateria A mulher que toca surdo A que toca os leves A que toca... Então a gente sempre traz essa pluralidade de mulheres também, né? Porque também não é representar uma mulher Somos todas, somos muitas ali Somos negras, somos brancas Somos com diferentes questões Somos gordas Enfim Então a gente está em evidência Como qualquer outra pessoa Como qualquer homem também E a gente tem o nosso lugar ali E tem o nosso espaço muito bem encravado dentro do Bloco Sim E queria saber Vocês estão fazendo financiamento coletivo agora Conta pra gente como é que faz pra ajudar Então, está na plataforma Catarse, né? Catarse.com.br Bloco da Laje 2018 Lá tem várias modalidades de apoio, né? E o mais importante da gente pensar Pra além da questão do apoio É pensar que o Bloco Como ele é independente Ele justamente assim Estimula pra que as pessoas Que fazem parte do Bloco Também contribuam pra que ele possa sair na rua E pensar também outras formas de economia Outras formas de pensar pluralidade Inclusive na construção De uma saída de um Bloco de Carnaval, né? Então quem quiser Lá no Catarse Bloco da Laje 2018 Está tudo explicadinho Todas as maneiras possíveis de apoiar Desde um real até Dez mil reais Pra quem quiser puder Fica aí o pedido Apoia a gente Isso, obrigada! Valeu! Anda pela rua E olha o teu redor Não teme alguma coisa Não quero admitir Que essa insegurança Que você sente Não bebendo Delinquente Mas de quem Deveria proteger Mira que ironia Alimentamos uma cria Que depois vai nos poder Um bairro autoritário Com cinto Sempre em mão Com bismo e comigo Pela certa coerição Olá! Agora a gente vai conversar com a banda Cusco Baio Que é uma das que se apresentam no Morro Sock de 2017 E queria saber dos guris Vocês estão de música e clipe novo, né? Conta um pouquinho pra gente É, a gente tá com um clipe novo Que inclusive a gente gravou aqui em Santa Maria, né? E a gente tá prometendo uma participação, né? Uma participação especial nessa música hoje E a primeira Segunda vez que a gente vai executar ela aqui, né? A primeira vez a gente foi em Santa Maria também E a gente passou o clipe Acho que foi bem recebido E hoje vai ser legal A participação, acho que quem tiver aí vai curtir E essa foi chamada por muitos dos fãs de vocês Como a música mais bonita da Cusco Baio Eu quero saber do Froner Como surgiu essa inspiração Como foi esse processo? O processo do que? O processo de gravação Cara, foi bem rápido, na verdade Foi uma música que eu fiz rápido Mais ou menos no mesmo tempo que eu mostrei Pro resto da banda Já rolou uma sensação assim De que a gente deveria gravar ela, sabe? Porque ela tem um discurso muito direto Ela é uma música que fala de coisas muito simples Assim Então a gente meio que Quando ouviu ela Meio que a gente decidiu assim De gravar e lançar ela o mais rápido possível Porque ela meio que captou um momento interessante E foi isso E vocês acham que essa música Marca talvez um novo momento Uma nova evolução da Cusco Baio? Ah, eu acredito que sim Eu acredito que é uma música Que marca um pouco de amadurecimento da banda Assim, não Não tem mais aquele lance só Explosivo como a gente tinha E a letra também fala bastante De amadurecimento das pessoas Acho que é isso aí Ótimo, acho que era isso De amadurecimento das pessoas Isso aí An executed Tá frio aqui, tá muito poluído, eu tô triste, eu tô aborrecido, tá feio aqui.